Vai pular hein. Vai velho, não perca smite com a revolta não cara. Ih, perdeu. Aqui ó, a trissera. Também. Dei dano no cara. Eu pego, eu pego uma barraca. Tá, eu matei a cena e te tirando por cima. Sai velho, posso estar ganhando. Tem um arde aí, hein, o Sete Cuidado.